Vocês, espanquem-se! É isso mesmo mano, se acostume, eu vou te dar um soco pra ver se aumenta um pouco o volume Porque mano, não é veloz, todo mundo tá perto e nem conseguindo ouvir na sua voz Aí, deixa eu te falar, se você não sabe se expressar aqui no mic, não é seu lugar Aí mano, essa é a minha ideia, se não for pra ser o MC, vai no meio da plateia Você fala de favela e não agrega, sou índio, saiu da selva e eu domino hoje essa selva de pedra Você tá ligado mano que você tá fudido, eu mando rap e não preciso pagar de bandido Demorou, mas eu vou falar por cê, mas onde cê verá por cê, tem mais revolta, pode crer Eu vou falando, mas cê é louco, demorou, cê tava aqui na cena, cê não viu a porra do caô É por isso que a sua mente trava, tem revolta onde eu moro, mas minha revolução é em palavras Cê tá ligado, você não tem inteligência MC, com você aqui fica em decadência É o primeiro round pesadamente DJ Virubit O microfone mais perto da boca Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí, 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 o tio te ensinando do mic não é legal Abre o YouTube, procura um tutorial Pra ver se você consegue aprender, porque nessa batalha aqui você vai correr Cê sabe que eu sou verdadeiro Olha no meu olho, hoje eu não vou deixar sem nem ir pro terceiro Tá ligado, cê é vagabundo Aumenta essa voz, não vai rabelar igual você vem no primeiro, no segundo Demorou, ei, parceiro, eu vou falar bem alto Eu perdi essa rima e agora eu mando no compasso Pelo menos faço minha rima aqui na hora E demorou, parceiro, eu não chaco de mal Olha, eu vou falando pro seu, o bagulho é mó batalha Mas eu quero é uma rima e mandar minha sequela na tua cara Fechou, vou falando aqui na voz Ninguém faz barulho, que se foda de agora Ah, com você eu não me estresso Aprendeu a falar alto Agora só falta criar um verso Porque, cê sabe, cê é fraco Cê sabe que maluco pra você É rápido que eu me destaco Demorou, demorou Vou falar pro seu, nem sabia que eu tinha um verso Agora eu vou mandar pra você, eu tô na TV Eu sou MC, nem quero aparecer Vou falar, vou fazer um verso pra mim aqui na praça E nós só sentar chapar Ah, mano, você é um imbecil Isso aqui é amostra grátis De paralisia infantil Só pode ser, essa pinta Cê tá ligado que eu faço rap e você desacredita Eu desacredito de nada não, tá ligado Mas hoje eu não me limita de agora pra caralho Vou falar pro seu, até falei enrolado Mas eu com os 80 ainda vou ser um moleque feio pra caralho Pesado, certo? Faz barulho pra Batalha Família Faz barulho pra Batalha Família Muito louco, Rafa Se o índio não sabe brincar Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pro meu lado esquerdo, Vitor Barulho pro meu lado direito, o índio 1 a 0, o índio jurados em 3, 2, 1 2, 3 a 0